Luís Bateschi postou uma foto brincando nas redes sociais e recebeu um comentário curioso de uma seguidora. Ele respondeu e causou toda uma movimentação a respeito de sua vida amorosa, discreto. O jornalista da Record não gosta que sua vida íntima seja pauta para a fofoca. Seus relacionamentos são sempre preservados e o máximo que o apresentador faz é brincar com o público. Luís Bateschi sempre posta declarações dizendo que está apaixonado ou mandando uma indireta amorosa, mas ele jamais revela nomes. Em uma publicação que ele questionou amor ou um pix na vida, uma seguidora comentou que ele possivelmente só namora pessoas ricas. Uma pena que rico, só namora com rico, cravou ela. E o jornalista deixou um serap, deixando o público se questionando. Os fãs rapidamente comentaram sobre a alegação de Luís Bateschi. Muito errado isso. O certo é quem tem namorar com quem. Não tem que. Pobre só namora pobre TBM. Dividir. Não temos outra opção. Só Jesus na causa. Eu quis dizer. Com certeza que gente rica só namora com gente rica mesmo. Eu duvido que homem rico goste de mulher pobre, disseram os internautas. Vale lembrar que não é possível provar essa discussão dos seguidores, uma vez que os internautas sequer sabem quem são as pessoas que o apresentador namora. Uma publicação compartilhada por Luís Bateschi. Arroba Luís Bateschi. Confira a audiência detalhada de todas as novelas da Globo semana a semana aqui. Amém.